A Comissão Organizadora divulga os detalhes da multifeira. Veja a importância da doação de sangue. Educação física na educação básica é tema de discussão. E ainda o comércio deve ter alta nas vendas no dia das mães depois de dois anos de quedas. Essas e mais notícias a partir de agora. O Jornal da Univates, primeira edição, está no ar. Olá, boa tarde. A estrela multifeira 2017 conta com cerca de 80% dos estandes comercializados. O evento busca alavancar a economia regional através da união entre indústria, comércio, serviços e agronegócios. Hoje pela manhã, a Comissão Organizadora apresentou os detalhes da feira para a imprensa. Em 2015, a estrela multifeira registrou 35 mil visitantes, contou com 186 expositores e 6 milhões e meio de reais em negócios. A expectativa é superar esses números na edição deste ano. Para isso, a Comissão Organizadora prepara novidades. Temos os espaços aventuras, que estão confirmados, a exposição de carros antigos, que terá um espaço mais amplo ainda do que no ano anterior. Temos o parque de diversão, que vai ser um parque realmente de fundamento, um parque maior, um parque que possa trazer toda a família e muitos adultos e crianças possam se divertir na nossa noite. A feira acontece de 6 a 10 de setembro no Porto de Estrela, espaço já usado na última edição. O Porto é um grande investimento que nós temos aqui no nosso Vale do Taquari. Que pena que ele está numa situação parada, nós sempre falamos que ele é um gigante adormecido. Mas a Estrela Multifeira vai utilizar ele, conseguimos junto com o Governo Municipal de Estrela e junto com a SPH, que é o órgão que detém os direitos sobre o Porto, de nos fornecer, nos cederem esse local. E são 30 mil metros quadrados, nós teremos mais de 200 expositores, certamente, na nossa feira. Já estamos com 80% dos estandes comercializados. Além de atrações para o público, o evento busca desenvolver a economia regional e criar oportunidades de negócios para comércio e indústria. Eu acho que o que vale destacar é essa parceria, né? A parceria público-privada em mais um evento. Isso é o grande destaque. E levando o benefício a toda a comunidade. A Multifeira tem se consolidado a cada edição e essa a gente viu aí que o pessoal trabalhando forte. Não vai ser diferente. O público, a expectativa de público certamente vai ser superada. Mas, acima de tudo, nós também queremos fazer um diferencial, é de encantar. Não somente expor, mas como também trazer novidades que realmente tragam as famílias à nossa feira. Porque hoje, tu tem que fazer o diferente, né? Nós podemos ser fortes em muitas coisas, mas hoje o vencedor é aquele que sabe fazer a coisa diferencial, né? A Receita Estadual vai acionar 994 pessoas físicas para recuperar cerca de 18 milhões de reais que deixaram de ser recolhidos ao longo de 2014. São pendências no pagamento do imposto sobre a transmissão, causa-mortes e doação de quaisquer bens ou direitos. Ainda nesse mês, nesse mês de maio, serão encaminhadas correspondências para essas pessoas, informando da possibilidade de resolver a situação, aderindo ao novo programa de autorregularização. Os contribuintes vão ter 30 dias para regularizar a situação, recolhendo o valor devido em guia de arrecadação específica. E hoje, às duas da tarde, começa o curso de criação de peixes. A atividade vai ser no Jardim Botânico de Lajeado. E a seguir, a importância de ser doador de sangue. A Vigilância Sanitária intensifica as ações para a regularização de ambulantes de alimentos no município de Lajeado. O órgão faz visitas aos ambulantes que comercializam fast food, solicitando que façam a regularização e a legalização da documentação dos estabelecimentos. A principal preocupação da Vigilância Sanitária é proteger a população que consome esses alimentos, exigindo do comerciante o cumprimento da lei. Segundo registros da Vigilância, cerca de 20 ambulantes atuando com documentação incompleta ou de maneira irregular no município. A ausência de políticas públicas para a cadeia leiteira provoca reações na Assembleia Legislativa. A Comissão de Economia, Desenvolvimento Sustentável e Turismo faz audiência em Lajeado para tratar sobre o tema. O evento é dia 22, a partir das seis e meia da noite, no auditório do prédio 7 da Univates. Proposto pelo deputado Zé Nunes, do PT, o encontro vai debater as mudanças promovidas no setor nos últimos anos. Doação de sangue, um ato de solidariedade. O Emovale, banco de sangue de Lajeado, precisa de doadores. O Emovale, em Lajeado, recebe 25 doadores em média todos os dias. O trabalho por aqui é sempre uma surpresa. Dias que sobram bolsas de sangue, outros que faltam. Infelizmente, não existe outra maneira de a gente manter o nosso estoque, de conseguir o sangue, se não for através de doadores. Então, tem muitos pacientes que a transfusão é a vida deles. Então, as pessoas têm que se conscientizar dessa necessidade, né, para serem doadores, para manter o estoque dos bancos de sangue, né, não só de Lajeado, mas como é de todo o Estado. A conscientização a respeito da importância da doação de sangue aumenta a cada ano. Clécy é enfermeira a 12 e, aos poucos, percebe a mudança no comportamento das pessoas. Já mudou bastante a conscientização. Anos atrás, era mais difícil a gente ter que trabalhar, ter que buscar. A gente tinha que tentar conscientizar as pessoas. Hoje em dia, a gente já vê que tem tanto empresas como escolas que estão desenvolvendo essa conscientização, estão fazendo trabalhos nas próprias empresas, escolas, postos de saúde, municípios, para fazer com que as pessoas se conscientizem. Karen já entendeu a necessidade de doar sangue há 11 anos. Doadora frequente, acredita na mudança. Assim, ela pode ajudar quem precisa. Eu comecei a doação em 2006, né, movida mais pela curiosidade. E quando eu fui até o Hemovalle, então, eu percebi realmente a importância da doação de sangue. E de lá para cá, então, desde 2006, faço doação regular. Para ser um doador, são necessários pré-requisitos. A pessoa que quer doar, ela tem que estar saudável. Se a pessoa tiver dos 16 aos 18, tem que vir com uma pessoa responsável para assinar um termo, autorizando a doação. Tem que pesar no mínimo 50 quilos. Karen deixa uma mensagem. E isso é uma coisa que não dói, não tem nenhuma contraindicação, não tem nada, não te traz problema algum. Eu, particularmente, acredito que enquanto tivermos, formos abençoados, como eu, graças a Deus, sou, formos abençoados com saúde, nós devemos ter até a obrigação de doar. E agora, a previsão do tempo. Instabilidades que estão próximas ao oeste do estado espalham muitas nuvens sobre o vale. Mas, mesmo assim, algumas aberturas do sol devem ocorrer nas próximas horas. As temperaturas dependem da variação da nebulosidade e ficam ao redor dos 20 graus nessa tarde. Amanhã, um sistema de baixa pressão influencia as condições do tempo e confere um dia com predomínio de nuvens e pancadas de chuva a qualquer momento. Não se afastam pancadas intensas acompanhadas de temporais. Veja as temperaturas para amanhã na região. O curso de Educação Física Licenciatura da Univates promove entre hoje e amanhã um evento para discutir o que a área tem a ensinar para a infância e juventude. O auditório do prédio 7 da Univates é palco do 6º Congresso Estadual de Educação Física nas escolas. Cerca de 120 pessoas devem participar do evento que é aberto para acadêmicos, pesquisadores e profissionais de educação física. De discutir, de debater, de socializar o que tem sido feito de experiência pedagógica, o que tem sido feito de pesquisa em educação física escolar. E esse ano especificamente, então, o tema do Congresso é o que a educação física tem a ensinar para a infância e para a juventude contemporânea. É uma forma de pensar como é que a educação física tem se posicionado na escola e o que ela tem sido capaz de propor às crianças e aos adolescentes que estão na educação básica. Palestras, workshops, apresentação de trabalhos nas sessões científicas, exposição de materiais didáticos pedagógicos e atividades artísticas. O ponto alto do evento é hoje de noite com a mesa de debates. Começamos com uma palestra com o professor Sidney da Unijuí, que vai discutir a questão dos saberes docentes na contemporaneidade. Hoje à tarde nós teremos as sessões científicas. Às 18 horas nós temos uma exposição de material didático pedagógico, que foi uma novidade no ano passado, que é onde os professores apresentam materiais que eles têm produzido nas suas práticas pedagógicas. À noite, então, nós teremos uma mesa de debates com o professor Elenor Kuntz, que é da Universidade Federal de Santa Maria, e com o professor Wagner Correia, que é da USP. Então, essa mesa de debates é a mesa que dá nome ao tema do Congresso, que é o que a educação física tem a ensinar para a infância e juventude contemporânea. Amanhã pela manhã nós temos um seminário de apresentações de teses e dissertações do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte. E à tarde nós teremos três oficinas, uma que vai tratar das possibilidades de trabalho do le parkour na escola, a outra que vai trabalhar com a confecção de brinquedos, e uma terceira oficina que vai trabalhar com a questão das danças urbanas na escola. O momento também é para discutir a importância do profissional nas escolas, o que pode ser feito para que a disciplina permaneça na grade curricular da educação básica. A gente assistiu há muito pouco tempo um movimento de retirada da educação física do ensino médio, da sua obrigatoriedade no ensino médio. A gente ainda tem muitas redes de ensino que não tem o professor de educação física nos anos iniciais, na educação infantil, então me parece que a gente precisa pensar, bom, qual é o nosso papel dentro da escola. O que a educação física faz que contribui, que amplia a aprendizagem, que amplia a cidadania, que amplia o senso crítico, que amplia a educação corporal dessas crianças e desses adolescentes. Então é isso que a gente quer parar, pensar e discutir ao longo desses dois dias. A rotula em frente ao Centro Cultural já tem data para receber a sexta edição do Dia Sem Carro. O domingo do dia 21 de maio será de entretenimento, cultura e práticas esportivas da Univates. Na data, a rua Avelino Taline será fechada ao tráfico de veículos e as pessoas vão poder curtir atividades ao ar livre. A programação começa às quatro da tarde, vai contar com oficinas de gastronomia, atividades de pilates, funcional e alongamento, entre outras atividades. Estão abertas até completar o número de vagas das áreas culturais as inscrições para a terceira edição do concurso cultural Vida Mais Viva. Podem participar estudantes das redes de ensino municipal, estadual e particular de lajado, além de escolas de municípios vizinhos pertencentes à terceira coordenadoria regional de educação e ONGs. Devem ser desenvolvidos trabalhos relacionados às áreas de música, teatro, dança ou vídeo. E a seguir, comércio tem expectativas positivas para o Dia das Mães. A Secretaria do Meio Ambiente retoma a castração de cães abandonados no município a partir dessa semana. As cirurgias não estavam mais ocorrendo devido à falta de produtos cirúrgicos e medicamentos. Com a retomada do convênio entre entidades que cuidam de cães abandonados e do caninho municipal, as castrações atrasadas serão colocadas em dia. O DETR-RS já começou a alertar veículos com placas terminando em 1, 2 e 3, sem o certificado de registro e de licenciamento do veículo 2017, já podem ser barrados e recolhidos. Com antecipação do calendário do IPVA desde o ano passado, o prazo de pagamento do imposto não coincide com o de licenciamento do veículo. Enquanto o IPVA venceu para todas as placas no final de abril, a validade do licenciamento varia conforme a placa. 30 de abril foi o limite para os finais 1, 2 e 3. No próximo dia 31, será sinal vermelho para as placas que terminam em 4, 5 ou 6. As demais numerações têm limites terminando em 30 de junho e 31 de julho. Lembrando então que veículos com placas terminando em 1, 2 ou 3, circulando sem o documento de 2017, já podem ser barrados e recolhidos. Com a dificuldade financeira instalada no país, não há muito o que esperar das vendas para o ano. Bom, não é bem assim. Segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a previsão é que depois de dois anos de queda, o comércio deve ter uma alta nas vendas do Dia das Mães. A data deve movimentar cerca de 9 bilhões de reais no país. A expectativa desse ano está muito boa. Muitas mães estão vindo escolher o presente aqui, deixando-se paradinho, tirando foto, estão mandando o marido vir aqui, os filhos. Então, assim, está sendo bem divulgada toda a loja. As meninas estão se puxando muito também para divulgar para as mães. E sempre uma ótima escolha. Uma bota, uma bolsa neste inverno. Então, assim, presente, a escolha é certa. Tem que vir para a loja mesmo. Essa é a expectativa de vários comerciantes. E, pelo visto, isso vai ser atendido. Segundo uma pesquisa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, as vendas nesse ano e em função do Dia das Mães vão crescer após dois anos de queda. Nessa loja, o pessoal já percebeu uma procura maior. É, o nosso movimento do Dia das Mães se equipara ao movimento do Natal. E eu acho que a gente trabalha com um público só feminino, né? Então, as pessoas acabam vindo e, opa, né? A gente precisa sempre. Então, por isso. A previsão é que as vendas do Dia das Mães movimentem cerca de nove bilhões de reais em todo o Brasil. E para atrair os clientes, os comerciantes têm usado as redes sociais. A nossa página no Instagram, ela tem muitos seguidores. A nossa página no Face está bombando. Todo dia a gente tem postagens incentivando aos maridos virem comprar o presente e também postando fotos de como ficaria legal um look, uma bota diferente, com uma bolsa legal. Então, assim, essa divulgação de Face e Instagram com certeza chama muito a mulherada mesmo, muito para comprar o presente. Facebook e Instagram vendem muito. A gente acaba nem fazendo mais propaganda no rádio nem no jornal porque, por si só, o Face e o Instagram vendem sozinhos, né? Vendem bastante. Além das redes sociais, outros investimentos têm sido feitos. Nessa loja de cama, mesa e banho, a ornamentação da loja foi produzida especialmente para a data. A decoração da loja a gente investiu mais esse ano, comprou mais mercadoria e isso também já deu um acréscimo nas vendas. E a gente vem desde o início do ano já com acréscimo. Então, a gente investiu mais em mercadoria esse ano que o ano passado. Eu acho que o ano passado a gente reduziu um pouco as compras e isso afetou. Então, a gente acreditou mais, sabe? E daí está desde o início do mês de maio a gente já está com mais vendas. Mesmo com aumento nas vendas, a maioria vai deixar para comprar o presente na última hora. Ainda não preparei nada, não pensei em nada. Mas merece tudo, né? Tem que comprar uma coisinha legal porque ela merece, né? Vai lá por sexta-feira, sábado. Vai deixar para a última hora um pouquinho, Pedro? É, vou deixar para lá. Dá para sexta ou sábado, por aí. As vendas prometem. Até porque essa é a segunda data do ano que mais movimenta o comércio. E mais notícias você confere às seis e meia da noite no Jornal da Univate, segunda edição. Obrigado pela companhia e tenha uma boa tarde. E mais notícias você confere às seis e meia da noite no Jornal da Univate. E mais notícias você confere às seis e meia da noite.